Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virar faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou para o professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Paulo foi apóstolo? Não. Segundo Paulo. É uma pergunta simples. Quem foi os apóstolos que endossou ou afirmou que Paulo era apóstolo? Ele mesmo. Ele testificou dele mesmo, né? Estão entendendo o raciocínio, gente? Tanto que eu vi um texto que é bem claro isso. Vou colocar aqui para os senhores. Essa matéria, canon, meu amigo, essa matéria é pesada. Quer ver? Vamos lá. Acho que é a primeira, acho que a igreja de Corinto que ele vai falar aqui. Olha só. Primeira de Corinto, capítulo 9. Olha o que que diz. Capítulo 9, primeira de Corinto 9. Não sou eu apóstolo? A pergunta. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo Senhor Nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ele está fazendo perguntas. Reciclo 2. Se eu, se eu, Paulo, não sou o apóstolo para os outros, aí tem que estudar quem são esses outros, ao menos, ou sou para vós, igreja de Corinto, porque vós, igreja de Corinto, sois o ser do meu apostolado. Já tinha uma situação ali, né, professor? Já existe uma situação que não tinha o Paulo como apóstolo. E Paulo fala, se eu não sou para os outros, pelo menos eu sou para vós, igreja de Corinto, porque vós sois o ser do meu apostolado. Opa, mas não existe selo de apostolado. O selo de apostolado que ele está dizendo que ele é, está irregular. Porque o selo que foi colocado, qual foi o selo do apostolado? Vamos estudar isso aí um pouquinho? Vamos colocar aqui, vamos estudar um pouquinho isso aqui. Tem que entender isso aqui. Eu fiz vários vídeos aqui, o pessoal me estimulou, ele falou que o Paulo não é o apóstolo, não é o que você está dizendo. Ele mesmo quem está dizendo, só eu. É ele. Selo do apostolado após a morte e a ressurreição de Jesus. Qual era esse selo? Vamos ver qual era esse selo? Vamos ver se corresponde ao que ele está dizendo. Onde eu pego esse selo, senhores? Vocês lembram? Vocês lembram? Onde está esse selo? Não lembram? Não lembram? Não lembro não, professor. Vamos lá então. Atos capítulo de número 1, versículo de número 21. Olha o selo do apostolado. É necessário, pois, preste atenção, que dos homens que conviveram com quem? Conosco. Olha os apóstolos falando. Primeira regra. Para que alguém fosse apóstolo, apóstolo, primeiro, tinha que ter convivido com os apóstolos. Primeira regra. Vamos lá. Primeiro, apóstolos. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, para ser apóstolo verdadeiramente no lugar de Judas, era necessário que alguma pessoa conhecesse os apóstolos, mas dentre o segundo passo. Teria que ter acompanhado o ministério de Jesus. Está escrito aí. Segundo passo. Teria que ter acompanhado o ministério de Jesus. Continua. Começando desde o batismo de João. Opa! Só que essa pessoa teria que ter visto, para ver desde o batismo de Jesus. Olha só. Para ser apóstolo. Continua. Gente, não esquece de deixar o microfone, por favor. Começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós, o recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram quantas pessoas? Quantas pessoas foram apresentadas? Duas. Duas. Por que duas? Porque só essas duas pessoas que estavam aqui, gente. Se tivesse quatro ou cinco que acompanham tudo isso daqui, beleza. Mas dentre tudo isso aqui, só existiam duas pessoas que presenciaram todos esses momentos aqui. Vamos lá? lhe apresentaram dois. José, chamado Barçabás, Barçabás, que tinha por sobrenome o justo, e Matias. José e Matias. E orando, os apóstolos, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério é apostolado, de que Judas se desviou para ele, para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortas, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, opa, caiu a sorte, caiu. Última coisa, teria que existir um voto comum, gente. E por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. Então, Matias tinha a prerrogativa de ser o novo apóstolo. Agora eu pergunto, Paulo passou por essa prerrogativa? Ou seja, aí eles oram a Deus. Eles oram, faz a parte deles, andaram com Jesus, vão lançar o sorte, voto comum, escolhe Matias, aí vem dizer que Paulo é apóstolo. Não tem como Paulo ser apóstolo, por quê? Porque o selo do apostolado é isso aqui, gente. Isso é o selo do verdadeiro apostolado. Então, Paulo, ele se gaba. Se eu não sou apóstolo para os outros, quem são os outros? Os próprios apóstolos, as outras igrejas. Belezinha? Ok. Isso é uma outra aula que eu não ia nem pegar. Isso aqui é só para as pessoas entenderem. esse raciocínio. Mas, professor, pois não, a maior porcentagem do cânon do Novo Testamento é de Paulo. Eu sei. Eu sei. A gente vai chegar lá ainda. A gente está no início da aula, calma. É só... É para virar do avesso. Não, você vê, por isso que eu falei, essa história, a história do cânon, por quê? Porque você começa a entender, poxa, então, não era tudo aquilo que eu pensava. Justamente. Aqui é uma das principais... A história do cânon é muito herética, professor. É, então, é herética, então. Professor, eu acho interessante aí a sua explicação, é porque o próprio autor de Atos, ele conta a história de Paulo. Aí ficou... Justamente isso. Justamente isso. E eu pego a carta de Paulo e ele dizendo que o senhor não aposta, o senhor não só aposta para os outros. Se não é verdadeiro aposta, ele vai dizer que ele não é? Aí ele fala, pelo menos eu sou para a voz, ali, porque eu gosto de ser do meu apostolado. E tem muito... Professor, isso acontece com muita liderança hoje, né? Você não sou pastor para esse grupo, eu sou pastor para outro grupo, né? Baseado nesses textos apostólicos, né? De Paulo, né? Olá a todos vocês. Bom, gente, eu me equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professoroslavosabir.com.br Tá certo? Até a próxima. Sucesso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri